Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, toda vez que eu pego a minha câmera pra gravar, pego o meu tripé pra gravar Matheus fala Mamãe, vamos gravar um vídeo juntos? Então gente, pra ele não ficar me perturbando, eu vou deixar ele aqui atrás do vídeo, né? Mas ele vai querer falar alguma coisa, aí ele vai me atrapalhar Porque ele já me atrapalhou na terceira vez que eu fiz gravar esse vídeo Então eu vou perguntar pra ele o que ele quer falar pra vocês Pra ver, né? Pra ele já falar, pra ele depois não se sentir aí excluído, né? Fala, meu filho, o que você quer falar pras meninas no meu canal? As roupas As roupas Mamãe vai mostrar as roupas pras meninas, tá bom? Então posso começar o vídeo? Posso começar? Vai atrapalhar na mãe? Então tá bom Bom meus amores, o vídeo de hoje é de comprinhas Eu comprei roupas, calçados e alguns acessórios, no caso são bolsas Quem me acompanha aqui no canal sabe, gente, que eu sou assim, uma pessoa Que eu não sou uma pessoa gastadeira, como se diz Eu não sou o consumista Porém, chegou uma época da minha vida, gente, que eu falei Meu Deus, tem quantos anos que eu não compro roupa pra mim, né? Principalmente depois da gravidez, depois que eu ganhei o Mateus Eu engordei 30 quilos, então eu tô na luta aí pra perder a pança, né, gente? Que eu consegui emagrecer braço, eu consegui emagrecer um pouco da perna Mas eu ainda tenho que perder 10 quilos, né? Praticamente de pança Então assim, eu tô bem na luta Já comecei a academia com o meu marido E em breve eu vou fazer um vídeo pra vocês Sobre academia, sobre o primeiro dia de treino E sobre depois, né, como a gente tá se sentindo Se tá valendo a pena O que nós estamos tomando pra, né, pra ajudar no treino Então em breve eu vou fazer esse videozinho pra vocês, tá bom? Bom, então o foco do vídeo de hoje é Nas minhas comprinhas, né, gente? Então eu tava prestando muito de roupas Então eu fiz umas comprinhas, gente Foram em alguns lugares diferentes, tá? As lojas, principalmente das roupas Então vai ter hora que eu vou tá falando uma loja Tem hora que eu vou tá falando outra loja Então eu vou pegar aleatoriamente Não vou pegar por ordem, não Vou pegar pelo que vir na minha mão, tá? Então a primeira lojinha que eu comprei, gente É essa loja aqui, ó Que é a loja da Andrea Andrea Roupas e Acessórios A Andrea é amiga minha, gente, de infância Ela abriu essa loja E, gente, só tem roupa top Toda vez que eu vou lá comprar, gente Eu sempre gasto de 400, 500, 600 Dessa vez eu gastei quase 700 reais Né, só de roupas Pra mim e o Matheus também Porque, gente, vale muito a pena, tá? As roupas são de ótima qualidade E são roupas que, assim, gente Eu não sei, parece que ela sabe do que eu gosto Ela traz tudo que eu gosto, né? Então se caso você é aqui de Bugaçu Da minha cidade de Bugaçu Me segue E quer conhecer a lojinha da Andrea, tá? Eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês No blog Estimações Vou deixar o Instagram também da Andrea Caso você fale assim Ai, Andrea, eu quero saber aí Onde fica a sua loja Eu deixo também o WhatsApp da loja dela Pra vocês falarem com ela E ela explica direitinho pra vocês, tá bom, gente? A loja é muito legal Tem coisas também pra criança Tem muita roupa pra criança Vocês vão ver aqui algumas roupinhas Que eu comprei lá pro Matheus, tá bom? Então, a outra lojinha que eu comprei de roupa Que vai ter aqui também É a Besni, tá, gente? Na Besni, essas coisas eu comprei Acho que foi o mês passado, tá, gente? É que eu juntei aqui E larguei no canto ali E tava pra gravar o vídeo enrolando Mas vai ter roupas aqui, então Da Besni e roupas da Andrea, tá? Então, vamos começar Matheus, dá a primeira peça pra mamãe Pra mamãe mostrar pras meninas É essa? Matheus que escolheu Gente, eu vou mostrar essa peça pra vocês aqui Essa peça é da loja da Andrea Que, por sinal, gente, sério Eu não usei ainda, mas Simplesmente eu amei Esse estilo de blusa aqui, ó Eu queria um estilo um pouco mais socialzinho Gente, olha essa blusa aqui, ó Que gracinha essa blusa Ela é de... Tem aqui, ó O pescocinho aqui meio caidinho Parece como se fosse um cachecolzinho, tá vendo? E tem também, gente Esses dois negocinhos, ó Que eu achei um charme isso aqui, gente Eu achei um charme, ó Dá um charmezinho na blusa, tá? Essa aqui foi R$49,90 Lá na loja da Andrea Gente, eu achei muito, muito fofa Essa blusa, ó Não usei ainda Quando eu usar eu tiro foto E posto lá no Instagram Pra vocês verem, tá bom? Gente, não vou provar as roupas Porque senão vai ficar um vídeo muito longo, né? E eu já vou maqui a boca Aí vai ficar um vídeo mais longo ainda Então, vamos lá Matheus, pega a próxima peça Ó, e Matheus tá pegando só da loja da Andrea Gente, essa daqui também foi da lojinha da Andrea, ó Essa blusa aqui também é de manda comprida Gente, eu tava sem nada de blusa de manda comprida pra sair Eu tinha só pra ficar em casa Então eu comprei bastante blusinha assim Nesse estilo lá na Andrea Tá, ó Essa daqui é listradinha Não tem segredo nenhum Tem a golinha assim, ó Bem básica mesmo E essa daqui também foi R$49,90 Tá, gente? Então, ó Muito fofinho Próxima peça, Matheus Meu assistente tá... Parece que tá com sono Tá com sono, meu assistente? Gente, olha essa blusinha que linda Olha que coisa mais linda É aqui na câmera Eu não sei se consigo mostrar pra vocês direito, ó Tá vendo? Ela é um paninho, gente Eu não sei explicar Parece... Não sei explicar, mas É um paninho bem molinho Bem macio, assim Bem gostoso E ela tem na frente, ó Esse coração Que é de pérolas E tem essa pelúcia aqui no meio, ó Gente, isso aqui veste muito bem E eu gostei tanto dela Que eu peguei Pega, Matheus, sua mãe Eu peguei outra igual Só mudando a cor, gente Simplesmente eu amei, ó Tá vendo? Essa é igualzinha Só muda que ela é Essa cor aqui, meio vinho É que na câmera tá mais clara do que ela é, gente Ela é um pouquinho mais escura Mas ela é muito, muito linda Muito confortável, gente Muito quente Eu saí com ela um dia bem frio E eu fiquei meio que Aqui sim, sabe? Meio querendo suar Porque ela é bem quente mesmo Tá? Então eu comprei essa E essa igual Tá? Ah, e o valor dessas blusas aqui, gente Foi R$69,90 Tá, ó? Dessa daqui, ó E a próxima peça também da loja da Andrea Foi um colete Que, gente Olha que coisa mais linda Eu não sou acostumada a usar colete Mas a minha sogra Comprou um muito lindo E como já estava no loja da Andrea E eu vi esse lá Eu amei Ó, ele é bem básico mesmo Mas, gente Ele é bem quente, ó Ele é bem cinturadinho Eu achei muito, muito lindo Eu também Eu já usei ele Com essa blusa aqui, ó Eu usei ele com essa blusa aqui, gente Então ficou um contraste muito legal Eu achei que esse colete Ele combina com bastante Tipo de roupas, né? Então, esse colete aqui Se eu não me engano Ele foi R$89,99 Ou foi R$80,00 Não sei Eu vou tirar o preço na tela pra vocês, tá bom? Bom, gente E na parte de academia Ainda da Andrea Eu comprei lá essa calça aqui, ó Que é da Malve Gente, olha isso Ela tem esse negócio aqui, ó Que ela não deixa escorregar no corpo, sabe? Então, quando você suar Pra você treinar Ela gruda na sua pele E não deixa a calça ficar lá embaixo Então, eu gostei muito, muito dessa calça Ela é bem grossa Eu já usei ela algumas vezes pra academia Porque eu gostei dela Que ela não fica transparente Tá mostrando a calcinha, né? Que é horrível isso Então, eu gostei bastante Essa daqui, gente Eu não me lembro se ela foi R$70,00 Ou se ela foi R$80,00 Não lembro Mas eu vou deixar o preço na tela pra vocês, tá bom? Então, a próxima peça vai ser também de academia Só que eu comprei na loja Besni Essa daqui, gente, ó Essa camiseta aqui, ó Eu achei ela muito linda Quem escolha eu foi meu marido E ele sabe mais ou menos assim, né? Que eu gosto desses estilos, gente Olha isso Eu amo coisas estampadas Quanto mais estampa tiver, eu amo, sabe? Então, ó Comprei essa E ela é bem confortável, gente Pra treinar, ela é muito confortável Gostei muito Olha atrás dela Tem um número bem grande também, ó E umas risquinhas Então, assim Simplesmente, gente Apaixonei por essa camiseta Latinha também branca Mas eu me arrependi de não ter pegado Que eu acho que ela foi R$50,00 Ou foi R$60,00 Não sei Vou deixar o preço na tela pra vocês Que eu não me lembro Bom, gente A próxima peça também é da Besni Que é essa calça aqui, ó De sarja Que eu tava louca Atrás de uma calça dessa Essa é aquele modelo Jogger Jogger Não sei nem falar Mas é o estilo militar Essa daqui Ela foi R$69,99 Mas, assim Achei que valeu a pena, gente Ela é bem reforçada Ela é bem confortável, tá? Então ela tem um bolso aqui na frente, ó Não usei ainda Vou usar hoje Quando eu for pra casa da minha sogra E ela tem a barra assim, ó Tá vendo? Então achei muito legal Tava louca por uma dessa Bom, gente Eu comprei Também Três calças Pra academia E também Pra usar em casa, né? Que tá muito frio aqui em São Paulo Então eu não tinha calça Pra usar em casa Calça confortável, né? Então eu comprei No Mercado Livre Um kit com três calças Que é desse pano Chamado Ribana, né? Ribana Acho que é esse Que ele tem umas risquinhas Tá vendo? Então eu comprei, gente, ó Veio o kit com três calças Dessa daqui, ó Então veio Iguais, tá? Tem essa aqui Que é a cor de Era pra ser vinho Era pra ser essa cor aqui, gente, ó Lá no anúncio Tá essa cor aqui Vinho Me chega essa cor aqui, ó Nada a ver, né? Veio um vinho Um vinho desbotado Mas não obliquei Mas só porque É pra ficar em casa, né, gente? Então não achei ela tão ruim assim E eu queria assim mesmo, ó Com o bolso E com a perna apertadinha Tá vendo? Ó, estilo leg Ela é muito confortável, gente Eu gostei bastante E eu paguei o kit das três calças Foi oitenta e cinco reais E eu paguei nove e noventa de frete Então achei que valeu muito a pena, tá? Então, ó Veio essa daqui Essa cor de vinho Que não é vinho, né? Ó, também tem a calça preta Que ela é igual, né? A outra, ó Só que é preta Também tem bolsinho E ela também tem a perna apertadinha Tá vendo? Então pra academia vai ser Tem um pelo aqui Então pra academia vai ser bem legal Ela é bem confortável E eu peguei também a cinza Que é a que eu estou vestindo agora, né, gente? Ó, tá no corpo Acho que não dá pra ver, não Tô aqui no corpo, ó Com a cinza É bem confortável, gente Ó, a canela dela é assim, ó Fica apertadinha, tá vendo? Bom, pra finalizar aqui da Besnir Tem uma pecinha de roupa do Matheus Que é essa calça jeans aqui, ó Que é muito fofa Ele não usou ainda Essa aqui foi quarenta e nove e noventa e nove Bom, agora vamos para as roupas do Matheus Que eu comprei de novo Na loja da Andréia Que é da minha amiga Andréia Que eu já falei no começo do vídeo pra vocês Que são roupas, gente, de ótima qualidade Pra criança, então Nossa, tem vários preços Tem o preço que você quiser, tá? Por exemplo, esse conjunto aqui, ó Que tem toca Ó, ele é bem flaneladinho Ele é bem quentinho, tá? Ó, o kitzinho aqui É a calça clara com essa blusa E esse daqui, gente Se eu não me engano Foi sessenta e dois e noventa, tá? Na loja da Andréia Se tiver filho aí Se tiver querendo roupa de frio Gente, vai na loja da Andréia Que vocês vão achar bastante opção, tá? Bom, de um outro conjuntinho Que eu comprei aqui pro Matheus Lá na loja da minha amiga Andréia Foi esse daqui, ó Que vem essa blusa de frio Que é esse verde aqui Meio verde militar, né? Ele vem com essa calça preta aqui, ó De moletom Ela é bem grossa, viu, gente? Bem grossa Ó, e ela tem... Ela é flaneladinha dentro Então é bem quentinha Então esse conjunto aqui Ele foi setenta e nove e noventa Na loja da Andréia E pra finalizar da loja da Andréia Tem esse último conjunto aqui, ó Que é da Marvel É original da Marvel, tá, gente? Ó, é do Hulk Gente, olha que engraçado Tem tipo os peitos do Hulk, tá vendo? Tipo, como se fosse o músculo mesmo Mas o Matheus fala que isso aqui é outra coisa Matheus, o que é isso aqui, ó Na blusa? O que é isso aqui? É a armadura É a armadura Ele fala que é a armadura do Hulk Então, deixa que seja, né? Então vem essa blusa do Hulk Com o conjuntinho Com a calça E também são bem confortáveis São bem flaneladinhos dentro, ó Bem quentinho pro frio, tá, gente? Esse daqui, como ele é da Marvel Eles são um pouco mais caros, tá, gente? Foi cento e trinta e cinco e noventa, tá? Matheus ainda não usou também Bom, gente, agora vamos para os calçados e os acessórios, né? Eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande Porque acho que eu comprei muita coisa, né, gente? Bom, eu vou começar com esse acessório aqui Que é, ó É um óculos que eu comprei lá na Óticas Carol Foi até no dia que eu mandei fazer o meu óculos de grau mesmo É, tava uma promoção Que eu comprando meu óculos de grau Eu tinha um outro óculos pagando a metade do preço E como o Matheus, o Rodrigo queria um óculos É, azul Ele queria, gente, um óculos azul Ele não interessava pra ele como que o óculos fosse Tinha que ser com a lente azul, sabe? Eu vi esse daqui da Mormay Original, tá, gente? Igualzinho o que ele tinha gostado Que ele tinha visto lá no Mercado Livre Que ele tinha separado pra me comprar Só que era um cabrito E era R$90,00 o cabrito, sabe, gente? E aí quando eu vi lá Que ela falou que eu tinha desconto Metade do valor de qualquer óculos E eu falei, pode ser óculos de sol? Ela falou, pode Gente, esse óculos da Mormay Original, pra vocês verem Aqui dentro, tá vendo? Tem o simbolozinho tudo escrito certinho Tudo original Da Mormay Aqui também tá escrito, ó Da Mormay, tá? Então assim, gente, ele é azul Do jeitinho que o meu marido queria Ele, ó, reflete pro azul Vocês estão conseguindo ver aí Mas era o que o meu marido queria E eu paguei, gente De R$290,00 Eu paguei R$145,00 Nesse óculos original da Mormay Pra mim, gente, que sou pobre E assim, não tenho coragem de pagar R$300,00 em um óculos Eu achei, assim, que valeu muito a pena, né? Primeiro que valeu a pena Porque meu marido merece, né, gente? Ele merece Ele faz de um tudo Por mim, pelo nosso filho Então, ele mereceu E eu comprei Sem dó na consciência Paguei R$145,00 Nesse óculos Foi pela metade do preço Esse óculos eu dei pro meu marido Dia dos namorados Agora, dia 12 de junho Então ele ficou muito feliz Próximo acessório Vocês já estão vendo aqui O acessório Vem cá, filho Mostra pro pessoal o acessório Ó, o acessório que eu comprei Foi esse daqui Que é mais dele do que meu Que foi esse Esse Fone de ouvido Ele é sem fio Ele tem bluetooth Tem rádio Tem um monte de treco Que eu nem uso, sabe? Ó Eu comprei Esse aqui É dessa marca Raiz Estéreo É o Headphone Headphone Vou deixar o valor na tela pra vocês Do valor do fone E também do frete, tá gente? Porque eu comprei na internet Foi no mercado livre Mas valeu muito a pena Ele é muito, muito bom Esse fone, ó Tem vários trocinhos Ó, quando você liga Ele, ele tipo Ó, os ledzinhos aqui Começa Essa mulher chata Fala em todos os negócios Do Paraguela Fala Essa voz aí, ó Tá vendo? Ele pisca aqui, ó Os negocinhos de led Ah, gente, é bem legal Eu gostei muito desse fone Valeu muito a pena Ter comprado ele Bom, gente, agora vamos para os calçados São só dois Dois não, gente Tem três Deixa eu finalizar aqui O negócio da academia, gente Ó, comprei esse tênis aqui pra academia Esse aqui foi lá na Besni Foi R$169,99 R$170, né? Então eu vou mostrar pra vocês agora Os calçados São só dois agora, né? Depois do tênis São dois calçados E, gente, ó É nessa caixa aqui que veio Calçado todo preto Não tem marca Porque Essa loja que eu comprei É a loja do Mercado Livre E eles são Eles fazem fabricação própria, tá? Olha o que eu comprei, gente Quem me conhece pessoalmente Sabe que eu nunca usaria isso Na minha vida Mas eu fiz o quê? Comprei Olha isso, gente Comprei Essa bota de traveco Pra fazer, gente Especificamente Era pra fazer um vídeo pra vocês Eu queria muito uma bota Nesse estilo Mas eu não queria muito alta Eu queria mais baixa E uma amiga minha Ela ganhou uma De presente do marido dela E ela me mostrou, gente É muito linda a dela A dela é da Mississippi Que até foi a minha amiga Tamara Que me mostrou Amiga Um beijo pra você Então fui comprar a Tamara Que eu resolvi comprar essa bota A Tamara falou Fábio, compra igual a minha Porque é confortável É mais baixa Só que eu, gente Eu queria um negócio Se fosse pra comprar Eu queria de saltão É um desafio pra mim, sabe? E também eu quero Fazer um vídeo pra vocês Com essa bota aqui Só que vocês nem imaginam O que vai sair Ainda não gravei pra vocês Que eu tô com a unha Do pé encravada Então não vai dar muito certo Mas eu vou gravar um vídeo Não vou dar muito spoiler não Porque é um vídeo meio maluco Acho que eu nunca tinha visto Esse vídeo na internet Mas eu vou ver Se eu consigo gravar pra vocês O salto dela é tamanho 11 E aqui é 3 centímetros Tá, gente? Só que assim Eu comprei ela, gente Pra fazer essa brincadeira aí Do vídeo E também Caso eu não use Eu senti que eu não vou usar mesmo Aí eu posso revender, gente Ela E como ela foi muito baratinha Eu posso vender Até mais barato que eu paguei, né? Se eu não me engano, gente Eu paguei Eu vou chamar na tela pra vocês O valor Acho que foi 75 reais E eu paguei Acho que foi 10 ou 12 reais de frete Vai estar na tela pra vocês Verem, tá bom? Então valeu muito a pena Foi menos de 100 reais Mesmo com o frete Então se eu não usar Ou se deixar em casa guardada Não vai ser Não vai ser tão perdido, né, gente? Porque eu quero usar ela Ela é bem feitinha até E a marca dela Que eu vou falar pra vocês Que é uma marca própria É Gigil calçados, ó Tá vendo? Eu não sei andar de salto Nem salto assim grosso Nem salto fino Eu não sei andar de salto Eu sou muito desengonçada Então vai ser uma comédia Uma comédia mesmo Onde que eu for usar essa bota Tá, gente? Mas gostei bastante Do modelinho dela Eu achei bem Bem bonita assim, sabe? Não precisa usar, né? Se eu não usar Eu vendo, né, gente? Tem jeito pra tudo E outro calçado que eu comprei, né Foi um que eu tava louca atrás Eu rodei o shopping inteiro E eu não encontrei o meu número As que tinha meu número Era de outras cores Era rosa ou bege E eu queria uma salatilha Dessa marca, preta E que ficasse boa no meu pé E que ficasse assim De confortável Porque o meu pé Ele é muito chato, sabe? Tudo machuca Gente, eu tava louca Com a salatilha dessa marca aqui, ó Boteiro, boteiro Eu não sei como é que fala Mas vocês falam O jeito que vocês quiserem aí Essa marca aqui Eu queria muito A salatilha dessa marca O que eu sei que a salatilha, gente Ela é muito boa Ela é muito confortável Dura muito, sabe? Então eu queria muito Uma dessa marca Mas mais pelo conforto mesmo, tá, gente? Então eu comprei essa daqui, ó Deste modelinho aqui, ó Ó, se vocês olharem bem de pertinho Ela tem umas flores, tá vendo? Umas flores aqui desenhadinhas Ó, nela toda O que eu achei um pouquinho estranho Foi esse bico pra cima aqui Pra essa padeladinha, né? É minha Mas, gente, isso aqui, ó Foi o que deixou ela confortável No meu, na minha encravada Então não machucou, tá vendo? Então ficou bem legal no meu pé Gostei bastante Ó, calço tamanho 36 Não usei ainda também Comprei ela, foi ontem Ó, e aqui mostra aquela Amostrinha do couro É couro legítimo E o valor dela foi R$139,99 Essa foi a hora chamada Loja Alemão Calçados Aqui da minha cidade também, tá? Pra finalizar, gente Eu vou finalizar com as bolsas, né? Que eu comprei Vamos começar com a bolsa mala Que eu comprei No Mercado Livre também Que foi essa daqui, gente, ó É uma bolsa mala Ela é bem grande Bem espaçosa Se você for abrir bem ela Ela é bem espaçosa, tá vendo? Ela tem até os negocinhos aqui, ó De apoio no chão Ela é gigantesca, gente Olha isso Olha isso Ela é muito, muito, muito grande, ó Então vai caber bastante coisa aqui Tem mais esse bolsinho aqui na frente Né? Essa bolsinha, ó, gente Essa repartição aqui na frente, ó Um zíper aqui pra você abrir Pra colocar outras coisinhas também E eu achei bem legal, gente, ó É um vermelho, assim, que imita couro É muito sintético mesmo, tá, gente? Durando essa viagem tá bom, né, gente? A gente vai viajar só em agosto Mas já quis comprar, ó Pra garantir aí Pra colocar minhas trecas dentro dela, tá? Porque, gente, mala mesmo, assim, de viagem E como é caro, viu, o troço? Deus me livre Bom, gente, pra finalizar Eu tenho só duas bolsas Comprei aqui Bem rapidinho, tá, gente? Fica ali, tá? Tem alguém ainda? Olha, gente Comprei essa bolsinha aqui Pra bater Aquela bolsinha pra você ir no mercado Vai na padaria Compar um pão Vai na casa da sogra Vai ali, passear um pouquinho Então, gente, essa bolsa é pra isso Comprei pra isso É uma bolsa básica, ó Tem uma alcinha Ela não é couro, tá? Mas ela parece muito couro É uma qualidade muito, muito boa Essa bolsinha eu paguei R$23 Ela tem essas três zíper aqui, ó Um, dois, três E também mais uma aqui atrás E dentro também ela tem mais zíper Pra você guardar as coisinhas dentro Então eu achei bem legal Ela é bem espaçozinha E eu gostei Bem básica pro dia a dia, tá, gente? No mesmo lugar eu comprei Essa outra bolsa aqui, ó Que é pra... Mais é pra... Pro shopping Olha esse chaveiro Que charme Eu amei essa bolsa Ela tem esse bolsinho Aqui na frente Aqui em cima, ó Ela tem dois bolsos E essa alça dela, gente, ó Você pode regular Pode ser maior Pode ser menor Então eu gostei muito Essa bolsa, gente Valeu muito a pena Ela foi R$55 Mas o rapaz Ele me deu um desconto Essa bolsa ali foi R$23 E essa foi R$55 Porém ele me deu R$8 de desconto Então o total ficou R$70 As duas bolsas E valeu muito a pena, gente Gostei bastante Bom, meus amores Acabou que o vídeo ficou bem longo Porque eu comprei No final das contas Foram bastante coisa até Eu não pensei, né Que ia ser tanta coisa assim Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Se inscreve no canal Deixa seu like E um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau